Olá a todos e todas, me chamo João Ricardo e este é o sétimo episódio do podcast do Instituto de Ciências da Educação da UFOP. Esse podcast tem o intuito de divulgar a produção do ICED e colaborar com a missão do Instituto de promover a formação de profissionais da educação nos níveis de graduação e pós-graduação com justiça social e desenvolvimento humano. Na nossa primeira temporada, que é intitulada Contribuições do ICED para a Formação de Profissionais da Educação no Interior da Amazônia, nós pretendemos conversar sobre o ICED, seus cursos e sua contribuição para a sociedade. Eu gostaria de aproveitar esse momento inicial para agradecer o apoio da PROSSE, por meio da Diretoria de Comunidade e Cultura, ao ceder o estúdio Encontro das Águas para a nossa gravação. O nosso sétimo episódio é com o professor doutor Lenilso Moreira Araújo, atual vice-coordenador do curso de Licenciatura em Matemática e Física da UFOP. O professor Lenilso Moreira possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorado em Engenharia Nuclear na área de Pesquisa Física de Reatores pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Oeste do Pará. Tem experiência na área de física de reatores com ênfase em modelagem computacional, atuando principalmente nos seguintes temas. Detecção de antineutrinos em reatores nucleares térmicos, depleção de combustível nuclear, difusão e transporte de nêutrons, ordenadas discretas e método dos elementos finitos. Professor Lenilso, seja bem-vindo ao podcast do SED. Muito obrigado, João. Para começar o nosso teólogo aqui, gostaria de perguntar. O que é estudado no curso de Licenciatura em Matemática e Física da UFOP? Então, eu acho que antes de entrar no detalhe, é bom destacar que o nosso curso dá leva das licenciaturas que foram integradas aqui no SED. Lembro que houve a integração da química com a biologia, de geografia e história e de português com inglês. A nossa é a única que ainda resta e, sendo assim, a gente ainda carrega uma estrutura que foi pensada lá no início, quando nós tínhamos a formação interdisciplinar 1 e 2. Então, no primeiro momento, que era a formação interdisciplinar 1, a ideia era trabalhar as características naturais, sociais, econômicas e políticas da região amazônica e, sobre o conhecimento, trabalhar os aspectos históricos, teóricos e epistemológicos, focando também na interdisciplinaridade. A ideia é que, nesse primeiro momento, nós tivéssemos uma formação que fosse comum para toda a universidade e, na formação interdisciplinar 2, é que se começava a trabalhar as disciplinas que são intrínsecas ao instituto, no caso, o SED. Então, nesse momento, a ideia é trabalhar as principais correntes psicológicas que norteiam as teorias sobre o ensino de aprendizagem e também ambientar o dissente sobre toda a questão da educação a nível mundial, a nível nacional, focando também na parte política. Agora, quando se trata da matemática, basicamente, a gente faz um apanhado de tudo aquilo que é visto no ensino médio, como, por exemplo, análise combinatória, progressões aritméticas, geométricas em disciplinas como progressões e séries. Trabalhamos a questão das funções, focando em cálculo diferencial integral. Trabalhamos muito a questão da álgebra focando em álgebra linear e álgebra não linear e também as geometrias plana, espacial e analítica. Agora, quando se trata da física, já que o curso é integrado, matemática e física, a gente trabalha as áreas de mecânica, termologia, ondulatória, acúrtica, ótica, eletromagnetismo e boa parte também da física moderna. Professor, tendo em vista isso que o senhor disse, gostaria de fazer uma pergunta que pode interessar aqueles ou aquelas estudantes que ainda estão em dúvida de qual curso escolher. Por que deveriam escolher o curso de licenciatura em matemática e física do ISED? Isso é uma excelente pergunta, mas eu diria que o curso é voltado principalmente para aqueles que entendem que têm facilidade com as ciências exatas. Além disso, é importante também que se entenda que o objetivo específico do curso são formar professores, ainda que a física e a matemática abram leques para as outras áreas para você trabalhar. Eu tenho colegas, por exemplo, colegas de graduação que aproveitaram os conhecimentos do curso para trabalhar em banco, por exemplo. Claro, tem que fazer concurso no Banco do Brasil, Caixa Econômica e colegas que, inclusive, foram trabalhar na área de direito e órgãos como IBGE, onde se utiliza muito o conhecimento de estatística, por exemplo. Mas, então, indo ao cerne da sua pergunta, se você é uma pessoa que você entende que você tem facilidade de consciências exatas e gosta de matemática, de física, dos dois ou de apenas um deles e que entende que, para você, a carreira do magistério é uma opção, eu vejo que o nosso curso é uma excelente opção. No primeiro momento, porque em um único curso você vai ter duas habilitações. É claro que o preço de termos duas habilitações de licenciatura em um único curso é que alguns cortes foram necessários. Não se tem tudo da matemática, não se tem tudo da física, mas no decorrer do desenvolvimento do PPC, nós tentamos focar naquilo que é mais essencial, digamos, as áreas da matemática e da física e tentamos, ao máximo, dar um caráter de licenciatura. Mas, apesar desse esforço, o curso ainda se parece muito com um curso de bacharelado. E tem-se um lado bom, também, a gente ainda guardar muito das características de um bacharelado. Porque o que acontece? Com essas características, a gente acaba vendo, eu diria que a parte mais pesada da física, a parte mais pesada da matemática, isso permite, por exemplo, que você possa fazer pós-graduações não só na área de ensino, mas em matemática pura, em física pura e em outras áreas de engenharia, como é o meu caso, como você descreveu o meu currículo logo no início. Já começa destacando ali a licenciatura plena em matemática e, logo em seguida, mestrado e doutorado em engenharia nuclear, que, basicamente, você tem muita, muita matemática voltada para o cálculo, principalmente o cálculo numérico, e muito da física moderna ali também. Então, para você ver o quão eclético, somente uma licenciatura plena ao molde tradicional, que foi o caso da licenciatura que eu fiz. Se, ao invés de ter feito uma licenciatura tradicional, eu tivesse feito uma licenciatura integrada, como é o caso do curso que a gente oferece, eu creio que eu teria sofrido muito menos nas disciplinas de física e laboratório que eu tive que fazer no Instituto Militar de Engenharia. Então, estou destacando isso para colocar que, em se tratando de matemática, física e em se tratando da parte de laboratório também, principalmente em física, o nosso curso é bastante completo e eu diria que o aluno, ele sai com um bom nível de conhecimento, né? Tanto para prosseguir em pós-graduação, seja nas áreas específicas de matemática e física ou se arriscando nas outras áreas de ciências exatas, né? Professor, e qual a duração do curso de licenciatura em matemática e física do ICED? Então, o curso é oferecido nos horários da manhã e da noite. Como é possível ter-se mais tempos de aula no período da manhã, o curso tem uma duração de 4 anos e meio. Já no período da noite, por a gente ter uma distribuição de carga horária menor, o curso leva 5 anos. Aí é bom fazer um contraponto, né? Com relação às licenciaturas tradicionais, que no geral você tem um tempo que não costuma ser superior a 4 anos. A licenciatura plena que eu fiz levava 4 anos, né? E a maioria das licenciaturas leva 4 anos. Então, mais um preço, né? Que a gente teve que pagar para termos os cursos integrados, é demorar um pouquinho mais de tempo para o aluno, para o discente, obter o diploma. E é isso. 4 anos e meio durante o dia e 5 anos se cursado à noite. É, aprofundando a nossa questão sobre por que, né? Aquele estudante deve escolher o curso, nós temos também uma pergunta que tem a ver com as oportunidades para o licenciado em matemática e física, se há boas oportunidades no mercado de trabalho. Olha, quando a gente pensa matemática e física de forma separada, e quando eu digo de forma separada, é uma pessoa que tem apenas a licenciatura em matemática ou apenas em física, eu diria que você acaba tendo mais oportunidade de trabalho para o matemático. E eu vou destacar por quê? Vamos lá. Quando você olha para a educação básica, principalmente o fundamental ali de, acho que hoje seria do quinto ao nono ano, que era antiga, de quinta à oitava série, você observa que você só vai ter a física bem destacada ali, a biologia, a química na oitava série, né? O atual nono ano. Mas durante todo o tempo você vê a matemática sendo trabalhada de forma separada. Aí, quando você vai para o ensino médio, você vê as três ali separadas, né? As quatro, vamos colocar assim, matemática, química, física e biologia. Então, basicamente, comparando com a física, por exemplo, você só vai vê-la de forma explícita a partir do ensino médio, né? E vamos comparar a carga horária anual, quando você fala da educação básica, fundamental e médio, as cargas horárias de matemática e física, por exemplo. Você vai ver que a carga horária de matemática é bem maior. Se não mudou, as maiores cargas horárias são para matemática e português. Então, quando você foca apenas na matemática, por exemplo, você vai ver que se tratando da educação básica, tem mais demanda para o matemático. Agora vamos para o ensino superior. Basicamente, todas as engenharias têm matemática. Muitas delas também têm física. Então, aí a coisa já fica mais igualitária quando a gente vai para o ensino superior. Agora imagina, agora que você tem as duas opções, né? Matemática e física em um único curso. Certamente vai aumentar a possibilidade de trabalho, né? Então, destacando a questão de salário, fazendo uma rápida pesquisa, o que se tem é que o salário médio da prefeitura aqui de Santarém e também do estado do Pará, destacando que o salário do estado do Pará é um dos melhores do país, tá? Comparando com muitos estados do sudeste, a gente vê uma diferença muito significativa. Então, o salário médio varia ali entre 3,5 a 7 a 7 mil reais. Isso, prefeitura e estado. E informações que eu tenho também é que se você vai para o estado do Amazonas, que é um estado vizinho, essa diferença pode até dobrar. Ou seja, o retorno de salário que você tem pode dobrar com relação aos 3,5 e aos 7 mil que eu acabei citar. Então, destacando o quê? Demanda na educação. Sempre tem. Pelo menos durante a minha época de graduação, eu consegui muitos contratos com a prefeitura. Não era formado ainda. Naturalmente que você não vai ganhar tanto quanto alguém que já está formado. Mas, ainda assim, é uma excelente opção de renda para quem precisa finalizar o curso e precisa do suporte financeiro, né? Além do que, também, uma das vantagens é que você pode trabalhar em vários lugares e você tem flexibilidade no horário, né? Você não tem um horário, não é aquele horário padrão cheio que você tem que começar às 8 e ser liberado, ou de dar amanhã e ser liberado às 5, 6 da tarde. Não, depende de quantas escolas você trabalha, quantas turmas e, é claro, quanto mais turmas, quanto mais horas você estiver trabalhando, mais você vai ganhar, mas você tem a flexibilidade. Então, eu diria que, comparado, inclusive, com o salário inicial de muitas áreas da engenharia, é uma boa opção. É uma boa opção. Além do que, dado as disciplinas comuns que você tem de matemática, física e muitos cursos de engenharia, nada lhe proíbe, por exemplo, de, ao finalizar um dos cursos de licenciatura, né? Ao finalizar o curso de licenciatura integrada, optar por alguma engenharia que seja, né? Você, com certeza, vai conseguir acreditar uma boa parte dessas disciplinas. Então, além da oportunidade ou das possibilidades imediatas que você tem logo ao finalizar o curso, você ainda tem a possibilidade de flexibilizar um pouco mais até a sua área de trabalho, tentando uma próxima graduação na área de exatas, né? Mudando um pouco o assunto. Durante a pandemia, quais foram as maiores dificuldades encontradas pelo curso e como elas foram enfrentadas? Olha, eu diria que, com certeza, se comparando com cursos como, por exemplo, o Direito, né? Eu diria que é uma aula em que você tem mais a fala do professor, destacando ali as importâncias das leis, como elas se conectam, e você consegue muito bem fazer referência com slides e coisas do tipo. Nas aulas de exatas, a gente tem uma dificuldade a mais, né? Que é a questão da manipulação algébrica, do desenvolvimento algébrico numérico de um problema, né? Em uma aula presencial, você consegue fazer isso facilmente em um quadro. Então, a gente teve a dificuldade, muitos de nós, de ter que aprender a trabalhar com a lousa digital. Eu tive uma dificuldade extra, tranquilo, né? Até porque, no geral, alguns alunos têm dificuldade de entender a minha letra. Então, imagina, se você escrevendo da forma tradicional, algumas vezes surgem perguntas e dúvidas, imagina você escrevendo numa lousa digital, né? Então, mas é claro, mas isso aí é uma particularidade minha. Mas, colocando de uma forma geral, eu observei o seguinte, conversando com os discentes e docentes, apesar dessa dificuldade, apesar da gente também ter que trabalhar com coisas como o Google Forms para poder aplicar avaliações objetivas e de outras formas também. Enfim, houve uma grande contribuição no que tange a gente crescer e aumentar a nossa habilidade em utilizar ferramentas digitais online, mas, por outro lado, eu vejo que a maior dificuldade, ao meu ver, foi dos alunos. Porque eu notei que eles tinham extrema dificuldade em se concentrar, não sei se por estar diante de uma tela e não estar sendo visto, né? Então, fica muito mais fácil você ignorar, fingir que está na aula, quando, na verdade, você não está. E eu falo isso pensando principalmente na quantidade de perguntas e a interação que havia dos alunos, reduziu muito. Havia, claro, ainda bem que sempre havia aqueles que participavam, que perguntavam, mas, comparando isso com a aula presencial, a gente notava que a interação dos discentes diminuía drasticamente. Então, eu acho que a maior dificuldade foi por parte dos alunos, dos discentes, em se acostumar com esse tipo de aula. Porque a questão de trabalhar com as ferramentas digitais, a gente teve tempo de se adaptar, porque a universidade, ela não parou de trabalhar de uma vez, né? A gente foi reduzindo os trabalhos. É claro, no primeiro momento havia sempre a expectativa de que no próximo mês a gente poderia voltar. E isso foi se estendendo até a gente aderir, de fato, ao ensino remoto. Então, enquanto isso não acontecia, eu diria que a gente teve um bom tempo para se preparar, estudar os recursos, como a gente iria aplicar as avaliações. Mas, volto a dizer, eu acho que quem mais sofreu foram os alunos, que, ao meu ver, a maioria não se adaptou bem ao ensino remoto. É, professor, aqui a gente teve muitos problemas na internet, né? E eu acho que para o aluno também tem aquela questão, não só para o aluno, né? Professor também. Ter a sala de aula é um espaço ali reservado para aquele ambiente, para aquele acontecimento, né? A aula. Enquanto na casa, na nossa casa, né? Eles têm várias coisas. Desde os pets até os filhos, né? Os parentes. Então, sempre tem essas dificuldades durante esse período aí que eu também vivi, né? Dentro da universidade. Bem, professor, também temos passado por um período em que o governo federal tem diminuído o orçamento das universidades federais, né? Das IFES. Na sua opinião, quais foram os principais problemas enfrentados pelo curso devido aos cortes de verbas que vêm acontecendo, não só nesse governo anterior, mas em outros governos, já há algum tempo vem acontecendo vários cortes de verbas nas universidades públicas, né? Quais foram os principais problemas enfrentados pelo curso nesse sentido? Bom, então eu vou focar minha resposta basicamente aí no período em que eu passei a trabalhar como vice-coordenador do curso. Comecei a ter um olhar um pouco mais atento sobre as questões do curso, mas, ao meu ver, o que ocorreu durante a pandemia é que houve também uma redução drástica, diria, que nos gastos da universidade, né? Com o trabalho remoto, por exemplo, a gente não precisava, já que nem todo mundo precisava vir, houve reduções, como, por exemplo, o gasto de energia. Os eventos, como colóquios, encontros, seminários, também deixaram de acontecer. Então, gastos com o desenvolvimento desses eventos e deslocamento para participar de eventos, naturalmente, que também houve uma grande redução. Então, eu vejo que, ao mesmo tempo que durante a pandemia houveram cortes, mas isso foi, de certa forma, também atenuado com a questão dos gastos que, ao mesmo tempo, se reduziram. Agora, também aconteceu que os espaços mais utilizados, como, por exemplo, a sala de aula, eu não notei que houve muita deterioração nesse tempo. Então, em específico, pelo menos, para o nosso curso, os laboratórios estavam funcionando a contento ainda, as salas também. Então, na rotina do curso, houve pouco impacto. Mas um que eu creio que tenha impactado mais fortemente é justamente na questão do auxílio dos estudantes, porque a gente tem alunos de diversas cidades, né? A gente chama aqui de Almerim, por exemplo, que fica muito, muito distante daqui. E esses discentes, quando vêm para cá, eles precisam de algum suporte, né? E a gente tem várias formas de auxiliar esses estudantes, né? Tem um, não sei se o nome é auxílio moradia, mas a gente tem alguma coisa parecida com isso. Então, eu creio que os maiores impactos foram nesse sentido, na questão da redução de bolsas e também de redução ao auxílio para esses discentes que se encontram nessas situações, nessas condições. Professor, está muito legal o nosso bate-papo aqui, mas a gente vai encaminhando para o fim. E eu gostaria de perguntar quais, na sua opinião, serão os maiores desafios para os cursos de licenciatura em matemática e física para os próximos anos? Bom, para os próximos anos, a gente sempre tem a dificuldade de, eu diria, nivelar os licenciadores tão logo eles entram para o nosso curso, né? A gente tem tido o cuidado de oferecer disciplinas introdutórias de física, de matemática, mas, ainda assim, a gente nota que há um número elevado ainda de evasão do curso. Então, o desafio nítido é a gente pensar como tentar diminuir isso e a verdade também é que, para o ano de 2024, a gente já pensa em oferecer matemática e física de forma separada. Ou seja, os discentes vão ter a opção de fazer apenas matemática ou apenas física, mas em um período de quatro anos. Caso queiram também ter o diploma de física, mas agora não vai ser mais dois em um, vai ser um diploma específico para física, diploma específico para matemática, estamos tentando estruturar as novas grades curriculares de modo que, com quatro anos, você consegue finalizar um dos cursos e, com mais um ano, você consegue finalizar o outro, né? Então, eu diria que a maior dificuldade, o maior desafio que vamos ter para os próximos anos, principalmente para o ano que vem, vai ser implementar a introdução dos novos cursos, ao mesmo tempo que a gente tem que manter e coordenar as turmas do curso antigo. Então, agora também, isso é fruto do feedback que tivemos de muitos dos discentes, porque da forma também como o curso estava, o que que acontecia? Havia alunos que queriam fazer apenas matemática, não tinha essa opção. Havia alunos que queriam fazer apenas física, não tinha essa opção. Então, considerando motivos como esses, mas não só esses, mas principalmente essa questão, é que a gente vai, a partir do ano que vem, se tudo der certo, já trabalhar com os cursos em separados. E a gente até costuma brincar no colegiado que é bem provável que, após a gente trabalhar de forma não integrada, é bem provável que a gente consiga, na verdade, trabalhar de forma mais integrada ainda. Porque, apesar da proposta do curso integrado ser muito boa, e a verdade é muito boa, acontece que alguns professores também, e eu diria que eu me enquadro aí, não conseguiam trabalhar verdadeiramente a proposta do PPC. Então, juntando aí o feedback dos alunos com o feedback também daqueles que não estavam se sentindo tão à vontade assim, de trabalhar com o curso integrado, foi que optamos pela separação. Mas a gente também viu isso como inevitável. Como exemplo, eu sinto que todos os demais cursos que trabalhavam antes de forma integrada, Geografia e História, Química e Biologia, Português e Inglês, optaram pela separação. Então, eu acho natural que, apesar de termos resistido por bastante tempo, chegaria o momento em que separaríamos. E a previsão é que isso ocorra já a partir do ano que vem. Eu vejo que dá uma flexibilidade, porque o aluno pode optar, caso não seja, fazer os dois, ele opta por um, mas se ele quiser, ainda fica mais esse um ano. Provavelmente, ele consegue os integrados. Ou seja, não é aquela coisa que a matemática e a física vão deixar existir, não. Ele vai continuar tendo, eu diria que agora, três opções. Aliás, três não, duas. Seria três se nós tivéssemos. A matemática pura, a matemática somente, a física somente e as duas integradas. Mas, na verdade, a partir de 2024, a gente vai ter os cursos em separados. Mas, com a grade curricular bem organizada, em cinco anos, se o aluno quiser, ele pode ter as duas formações. Muito bacana. Professor Lenilson, eu agradeço enormemente a sua participação aqui conosco no nosso sétimo episódio. E agora eu abro um espaço para uma fala de encerramento. Bem, eu gostaria de elogiar a iniciativa sua e da Dani de desenvolver e criar o podcast, né? Porque eu diria que quanto mais informações a gente der para a população de Santarém sobre o que é feito na universidade, os cursos, as possibilidades que os cursos trazem e as possibilidades de cursos futuros, quanto mais informação a gente der para a população, melhor. Tanto que ainda, no ano passado, nós tivemos o, acho que o Salão de Orientação Profissional, que é uma boa iniciativa, mas que, auxiliado com programas como esse aqui, pode ter ainda um alcance maior. E também deixo o convite aí para você, aluno do ensino médio que está concluindo, que se identifica com matemática, com física e, além disso, ver o magistério como uma possível futura profissão, considere estudar conosco no nosso curso, que ainda esse ano vai ser a licenciatura integrada, mas que a partir do ano que vem, se tudo der certo, vai ser cursos com uma estrutura nova, né? Mas que vamos seguir de forma separada. É isso. Professor, eu confesso que no ensino médio eu gostava bastante de matemática. Minhas maiores notas eram em matemática, né? Gostava muito. Mas eu acho que faltou, assim, mais informação e acabei indo para outra graduação. E outra graduação foi essa? É, acabei fazendo direito. Eu sou formado em direito, mas, realmente, as minhas maiores notas eram em matemática, né? Então, eu acho que o podcast e essa perspectiva de passar essas informações, uma feira de orientação profissional, assim, é muito valiosa, porque, às vezes, a gente acaba indo para outros rumos pela falta de informação, né? Então, professor, eu agradeço novamente. Obrigado também a todos e todas que nos ouviram até aqui. Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, vamos deixar nosso e-mail na descrição do episódio, assim como também o link para o site do ISET. E não esqueçam que, nos próximos episódios, vamos ter a oportunidade de continuar conversando sobre cada pedacinho que compõe o Instituto de Ciências da Educação da UFOP. Então, aproveita aí para se inscrever na sua plataforma de áudio preferida, ou, se achar melhor, pode também nos ouvir lá pelo YouTube, pois nós teremos ainda muita conversar nos próximos meses. Tchau, tchau!